Olá meus amores, tudo bem? Vamos maquiando e vamos conversando porque eu estou atrasada Gente, eu vou fazer um vídeo hoje de um projeto de um aplicativo de celular de exercícios Não é projeto meu, tá? Não sei como vai funcionar não sei se de fato eu vou virar um vídeo como funciona, tô explicando meio assim que eu tô nervosa, tô atrasada Ai meu Deus, tô com calor A Nandinha também tá nesse projeto A gente vai fazer os exercícios e ver a modificação conforme o tempo do corpo, né? E aí se tivermos bons resultados isso vai acabar virando um vídeo de divulgação do aplicativo Se Aí a gente só vai saber daqui uns 3 a 6 meses, não é? Então, e hoje é tipo uma entrevista é... Ah, eu acho que eu preciso fazer algumas perguntas de como é a minha vida Vocês estão ligados que é um sedentarismo dos diabos Ai, não falei, né? Estão cansados A BB Cream para olhos L'Oreal e BB Cream para pele também na L'Oreal E eu estou atrasada como sempre Eu dormi ontem Eu tava muito cansada ontem A minha série de exercícios foi bem pesada Pra mim, né? Sou extremamente sedentada Levou uma hora Geralmente Geralmente Os treinos são até mais rápidos Mas Tá pegando um pouco mais pesado agora E... Nossa, eu passei meio mal Assim Fiquei um pouquinho de tontura Um pouquinho de ânsia Meu refluxo também não tá ajudando muito E aí eu fui dormir Lá veio o cabelo e fui dormir cedo, né? Relativamente cedo Acho que fui dormir umas 11 e meia, sei lá E aí eu acordei com o cabelo daquele jeito, né? Mano Falei Vou fazer Babyliss Liguei meu Babyliss na tomada E adivinha? O Babyliss está com problema Ah, que lindo Ele, tipo, tá com problema no cabo, eu acho Porque ele ficou esquentando normal Deixei ele quietinho Eu fui mexer nele Ele desligava Não consegui fazer uma... De um cacho no meu cabelo Depois Falei Bom Vamos fazer cachos com a chapinha Por que que eu não queria? Eu geralmente uso o Miracurl Pra fazer as cachos no meu cabelo Mas eu não queria fazer com ele Porque ele demora muito Porque como... Pelo menos o meu, né? Eu tenho que usar mechas Eu tenho que pegar mechas muito finas do meu cabelo E... E isso acaba demorando, tipo, uma meia hora, sabe? Pra eu fazer No cabelo todo Fica lindo e dura super Mas eu tenho que Passar no cabelo inteiro e mechas finas Obviamente no cabelo inteiro Mas tem que fazer mechas finas E aí eu falei Não quero fazer o Miracurl Aí eu falei Bom, vou fazer com a chapinha Primeiro eu simplesmente esqueci Como é que faz cacho com a chapinha Aí fiquei 10 minutos tentando Lembrar como é que faz o cacho Depois Comecei a fazer Quando eu tava quase no final O cabelo tava uma... Puro, horroroso Todo... Eu falei Ah, vou fazer chapinha nele inteiro Mas eu não gosto de fazer chapinha no meu cabelo Ele fica muito... Bronzer da Pits Vai Lojinha da Bi Vou deixar o link aqui embaixo Então, gente Desde o começo do ano Eu fiquei muito preocupada com o meu peso Eu voltei do... Das festas de final de ano Com um peso muito grande Tá certo que eu já pesei mais Mas o ano passado eu consegui perder um pouco desse peso E aí eu voltei do final do ano Falei Não, meu Se eu continuar assim Eu vou acabar engordando tudo Que eu já emagreci E eu não me sinto satisfeita, né Eu acabo tendo vários tiques assim Tipo, eu não me sinto confortável Eu sou, tipo, bem compulsiva, sabe Com comida Sempre fui Desde cedo Desde jovem Isso tava me trazendo um problema Porque compulsiva é ansiosa Porque eu tava, meu Comendo desregradamente O tempo inteiro E aí eu comecei a correr atrás Diminuir bastante A quantidade de comida Continuei comendo algumas coisas Mas Diminuir bastante a quantidade de comida Até que eu decidi Parar de comer carne Então isso tem diminuído bastante A minha vontade de comer Tipo, lanches Chocolate Eu não tenho comido tanto Porque além de eu ter cortado a carne Eu também tô tentando tirar derivados Sabe Tipo, ovo, leite E blá, blá, blá E aí que eu vou fazer a mesma maquiagem De sempre Não vou Que maquiagem eu vou fazer? Vai, gente Me conta Que maquiagem eu faço? Dane-se Vou fazer a mesma de sempre Vou pegar o hula Pincelzinho de esfumar Vou marcar meu ronco Vocês são assim também? Já mudei de assunto, né? Vocês são assim também? Eu tipo, meu, me apego a uma maquiagem E eu faço essa demônia sempre Vocês não conseguem ver? Eu tô marcando o côncavo, tá? Esqueci o que eu tava falando Ah, então Ok E aí eu diminui bastante, né? As coisas que eu estava comendo Por conta também De não estar comendo mais a carne E aí eu perdi uns Tô vacilando entre 7 e 8 quilos aí Mas eu passei pela nutricionista E eu vou ter que perder bem mais do que eu imaginava Não quero fazer apologia à magreza que não, viu, gente? Vocês têm que ser felizes do jeito que vocês são Já falei isso em outros vídeos Não acho que tem que ter determinado corpo Nem nada Mas é uma questão de que Se você não está confortável Você tem que correr atrás Se você tá confortável Se sente bonita assim Isso é incrível A beleza tá em vários tamanhos E vocês estão cansados de saber que eu acredito nisso Mas eu particularmente não me sinto confortável, sabe? E aí estamos indo atrás Só que sabe aquela hora que começa a parar Que você perde peso E de repente começa a parar De perder peso Não sei Eu acho que eu tô entrando nessa parte Não, sabe o que é pior quando você tá com pressa? Chegou a hora do delineado Aí você vai fazer o quê? Esse vídeo vai ter várias falhas de áudio Por quê? Porque eu estou tirando os palavrões Porque ninguém é obrigado a ouvir meus palavrões Então eu estou cortando Mas eu tô tão nervosa hoje Que vai ter um monte de palavrão pra eu cortar Vou usar uma sombra iluminadora E vou iluminar o canto interno dos meus olhos Meu Deus, tá acabando o cartão Sem se alguém para o mundo Que tá dando tudo errado Calma, respira Vou fazer o delineado Já vem Ah, se você quiser ver Como eu faço o meu delineado Tem vídeo aqui no canal Eu vou deixar em algum lugar aqui, tá bom? E já vem Voltei de delineado feito Não passei o rímel Vou passar o rímel Mas eu vou finalizar o vídeo antes Porque eu tô muito atrasada E eu preciso muito sair O batom que eu estou usando é o Sweet Da Recoast Maravilhoso Olha que amor É isso, é isso Eu não sei nem se eu finalizei algum assunto Mas enfim Vocês estão ligados que é a correria, né? Não sei se eu finalizei ou não Mas enfim Qualquer coisa Vocês perguntem aqui embaixo Se você gostou do vídeo Por favor, clique em gostei Se inscreva no canal Me segue nas redes sociais Tá tudo aqui embaixo Como sempre E até o próximo vídeo Beijo Tchau Agora eu vou trocar de roupa Enquanto os gatos estão aqui Fazendo a maior zona E eu vou receber gente em casa hoje Tão c*** pra mim Enfim, gente É isso Beijo Tchau